O CRN2 está de volta com o debate público promovido nesta segunda-feira pela Frente Parlamentar de Proteção e Ativação do Patrimônio Histórico-Cultural da Zona Oeste sobre a construção do Parque Realengo. Foi a primeira vez que o assunto foi debatido na Câmara Municipal. O debate público foi promovido pela Frente Parlamentar de Patrimônio da Zona Oeste e teve como objetivo principal tratar da construção do Parque Realengo. Uma das principais preocupações levantadas durante o debate foi a preservação das ruínas da antiga fábrica de cartuchos que se encontram ameaçadas pela expansão do parque. Foram respeitadas as condições sociais, culturais, as próprias ruínas, enfim, e que não se vincula a esse projeto de execução. Então isso é problemático e eu acho que isso precisa ser estudado e melhorado de fato, porque não pode acontecer isso. De um projeto ser totalmente descartado, sabendo que ele foi orçado a partir desse projeto inicial. Outra questão abordada foi em relação ao desmatamento de árvores nativas para dar lugar a estruturas cobertas com vegetação artificial. Além disso, a possível conversão de uma extensa área verde pertencente à União e cedida ao Exército em um condomínio representa uma ameaça adicional ao ecossistema da Zona Oeste. Apesar da importância histórica, o alto custo de recuperação foi apontado como um obstáculo sobre o equilíbrio entre preservação e desenvolvimento. O intuito do patrimônio não é congelar a cidade, é fazer exatamente com que a história da cidade permeie os novos rumos que a cidade está tomando. O debate público sobre o Parque Realengo revelou diferenças entre os interesses de quem vive na região e as decisões de planejamento urbano. A nossa ideia foi estar alinhada com as melhores tendências que hoje tem no mundo, hortas, tetos verdes, energia do sol, energia solar, energia eólica e árvores. A iniciativa do encontro foi do vereador William Siri. Nós estamos falando de mudanças climáticas, então cada vez mais preservar esses territórios, a partir da busca do meio ambiente é fundamental. Então para isso a gente está trazendo esse debate aqui, para que a casa saiba e também os movimentos, sociedade civil, entenda o que está acontecendo em Realengo.